Oh, oh, oh! A festa está arruinada! Ah, ah! Que desastre! Ah, 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 ah! Oh, que horror! Terrível! Nunca imaginei que ficaria fora de controle! Sam, o que você fez? De onde eu venho? As brigas por comida são uma tradição! Olha meu vestido! Não posso usar isso assim! Oh, oh, oh! O que vou fazer? Não se preocupe! Vou consertar pra você e vou fazer aí um vestido novo, prometo! Espera, espera! Era um banquete real e você começou a briga por comida? Sério, Sam? Oh, bem! Altação levou a melhor! Não lembro bem, Su! É? E agora temos que fazer um vestido novo pra Elsa? Ai, ok! Mas, então, cadê ela? Ela está no chuveiro, tirando as comidas do cabelo! Ai, misericórdia! Bem, acho que não temos outro jeito a não ser fazer uma roupa nova pra ela! E acho que devemos começar pela coroa! Uhum! E a última parte... Agora vamos remover o desenho! Aqui vai... Oh, ups! Oh, obrigado por me ajudar, Su! Eu realmente preciso compensar a Elsa! Não tem problema! Vamos deixar essa coroa brilhando! Hum, vai precisar algumas pedrarias! Afinal, ela é uma rainha! Onde estão? Estou me achando! Os diamantes são os melhores amigos de um Sky! São pra coroa, lembra? Mas acho que ficaram bem vocês, Sammy! Oh, ninguém nunca me dá joias! Às vezes um slime gosta de ser bem tratado! Você não precisa de diamantes caros, bobo! Você já é precioso! Bem, de fato eu sou mesmo! Além de muito bonito e super inteligente! Isso que é atitude! O que você acha desse bloco de neve? Acho que fica bem aqui! Ah! Minha nossa! Desculpa, Su! Estou um pouco ocupado agora! Estou prestes a me dar muito bem! Deixa pra lá! Eu vou deixar terminar sua caça ao tesouro! Eu consegui, Su! Encontrei o velho coração de Eldorado! Nossa, é perfeito! Perfeito! Ah, maravilha! Ei! Esse era meu tesouro! Ah, sabe de uma coisa? A Elsa merece mais! E é por isso que você é um bom amigo! Uau, Su! Ficou incrível! A coroa está pronta! Hum, e agora? Provavelmente temos que fazer um par de sapatos novo pra Elsa! Hã? Pra onde ele foi agora? Ele sabe que temos muito trabalho a ser feito! Hum, desculpe, Su! Eu estava assistindo a vídeos de sapateiros! Esses caras arrasam! O quê? Mas por que você fez isso? Estamos usando argila, lembra? Quer dizer que assisti a seis horas de tutoriais sobre calçados pra nada! Urgh! Bem, nunca se sabe! Isso pode ser útil algum dia, Sam! Acho que sim! É bom ter um hobby, né? Ok, então! Vamos começar! Não podemos deixar a Elsa esperando! Ai, eu adoro essa argila! Ela é incrível! Dá uma olhada! E com ela faremos sapatos super estilosos! E é assim que um lado deve ser feito! Agora, o outro! Hã? Cadê a outra bola de argila? Uou! 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 Eba! Que demais! Oh, Sam! O que você está fazendo? Precisamos dessa argila pro artesanato! Esta não é a mesa de artesanato, Su! É uma casa de festas! Uhul! Você faz passos de dança muito legais, Sam! Mas isso é muito importante! Precisamos terminar aqui! E você pode dançar depois! Ok! Agora, aqui está o que temos! Adorei o resultado! Preciso apertar eles pra juntar! Oh! Vou deixar no formato perfeito! Pum! 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 Obrigada pela ajuda! Deixa eu ver o que temos aqui! É preciso retirar com muito cuidado! Aham! Aqui vai! Uau! Que demais! Uhul! Mas isso não é tudo! Vamos deixar mais colorido! Oh! Ótima ideia, Sammy! Bora lá! Olha só! Tão gracioso quanto o cisne! E vamos adicionar alguns strass brilhosos também! Oh! Acho que podemos usar isso também! Aham! Os sapatos precisam de um laço! Aqui está, Su! Uau! Você é um fashionista e tanto, Sam! Ou tem que ter um floco de neve! Digo, a Elsa não esperaria por outra coisa, né? Oh! Uau! Será que fazem tênis assim? Eu adoraria um par! Outro artesanato de sucesso, Su! Que dia! Mas ainda não terminamos, Sammy! Ainda temos que fazer o vestido da Elsa! Oh! O vestido! Como pude me esquecer? Eu estava pensando que este vai ficar bem na Elsa! E o tamanho parece ser perfeito! Ah, mas... Ele é de papel! Acho que não será confortável! Esse não é o vestido de verdade! É só pra termos uma ideia! E agora vamos trabalhar com esta argila! Ela é perfeita, não acha? Ah, Sammy! O que você está fazendo aí? Hã? Estou trabalhando em uma coisa para o vestido, Su! Será minha maior criação! Oh! Aqui está! Acho que será uma agradável surpresa! Hã, hã, hã! Hum! Ok! Vamos ver! Ah, Sam! Como isso é pra ajudar? Ups! Desenho errado! Este é do vestido! Não conta pra ninguém sobre isso! Obrigada! Assim está bem melhor! Sabe de uma coisa? Eu estava pensando... Tenho certeza de que você daria um ótimo super-herói! Oh, sim! Eu seria mesmo, né? Super Sam em ação! Uhul! Uau! O vestido que você desenhou é perfeito! Você tem talento de verdade! Vamos só adicionar um pouco de brilho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Também quero colocar alguns strass. Uau! Chega a ser ofuscante. Não consigo nem olhar. A Elsa vai adorar. Mas ela está demorando muito no chuveiro. A água provavelmente está congelada. Vou conferir. Boa ideia. E eu vou continuar trabalhando. Isso foi um erro. Parece o Polo Norte lá dentro. Nossa! Você precisa descongelar. Vou finalizar o vestido. Só precisamos decorá-lo. Ele está lindo. Espero que não caia. Agora vamos fazer mais flocos de neve para a roupa nova da Elsa. Espera! 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 Su, ainda não terminamos. Precisamos de mais pedrarias. Mais! Uau! Uau! Ficou muito bom mesmo. Arrasou, Sammy! Isso é claro. Bem, estamos prontos para a nossa modelo. Aqui vai! Ficou muito bom mesmo. 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 Oh, Sam, que lindo! Ficou melhor do que eu imaginava. Muito obrigada. Espera, como a Elsa vai usar isso? É feito de argila. Não se preocupe, só precisamos de um toque de magia de inverno. Ush! Bem, como estou? Ficou bom em mim? Oh, Elsa, você está maravilhosa. Estou muito feliz por ter ajudado. Só falta uma coisa. Temos que voltar para o banquete. Ok, preciso me comportar bem dessa vez. Agradeço a todos por terem vindo. Especialmente ao meu convidado de honra, o Slime Sam. Oh, o prazer é todo meu, majestade. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer antes de comermos. Guerra de Comida! Está de brincadeira? Este é o tipo de jantar que eu gosto. Curtam aí, inscrevam-se e até a próxima, amigos. Tchauzinho! 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 Legenda Adriana Zanotto